Fala meus queridos, beleza? Como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. E hoje nós iremos falar de joguitos que começam fáceis e fáceis até demais. Às vezes até enganando o jogador, o cara achando, ah, será que o jogo é fácil assim mesmo, mano? E depois você vê que não, na verdade o jogo era mais difícil, ou até bem difícil mesmo do que você estava achando que ele seria. Então nós iremos falar basicamente disso, de jogos que começam bem facinho, bem tranquilão, que você acha que está dando um passeinho no parque. E na verdade não é bem assim, né? A desgraça vem depois de um tempo. E então a gente começa o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, minhas redes sociais estão aí na descrição. Facebook e Instagram, me sigam lá e vambora para o vídeo. Bem, começando com um jogo aqui um pouco mais antiguinho, né? Que é o Mike Tyson's Punch-Out. Esse jogo, ele é simplesmente um jogo de box, onde você vai passando por vários adversários, né? Que são uma espécie de chefes, que você vai ficando mais difícil o bagulho. Acontece que o Mike Tyson's Punch-Out é um jogo que ele começa até tranquilo, cara. Você só tem que pegar rapidinho os movimentos iniciais e tal, dar o soquinho, o uppercut no tempinho e tal, de boa. O grande problema é que conforme você vai avançando, o jogo vai se tornando extremamente difícil. Você tendo que memorizar uma série de movimentos de alguns adversários, o que acaba sendo bem complicado. Mas a grande cereja do bolo aqui é óbvio que é o que dá o nome ao jogo, que é o Mike Tyson. Que tiveram a ideia genial de deixar ele extremamente difícil. Ele é pouco previsível e ele dá muito dano, cara. É bem difícil mesmo passar por ele e você tem que ter alguns macetes, né? Então é um jogo que ele começa tranquilinho, né? E a proposta dele é basicamente essa. Você vai enfrentar o lutador mais fraco e depois você vai vendo a desgraça que o bagulho vai se tornando até chegar finalmente no Mike Tyson. Que inclusive é considerado um dos chefes aí mais difíceis de todos os tempos. Ele não é brincadeira. E muita gente mesmo antigamente ali desistiu quando chegava nele. Pra você ver o bagulho que começava ok, legalzinho, se transforma no inferno. Um clássico que engana os jogadores ali no comecinho, né? Que você tá todo felizão, é Symphony of the Night. A primeira vez que eu joguei, eu falei, mano, que legal, olha isso. Eu sou um cara muito forte, velho. Olha todos esses equipamentos, como eu tô poderoso, mané. E é assim que tu começa, tá ligado? Você começa com o Alucard ali, matando os inimigos basicamente com apenas um hit. O que deixa o jogo muito fácil. E você não questiona tanto, você simplesmente se acha que é o fortão. Tá ligado? Mas depois de um tempo, né? Como você avança logo ali no início. O jogo te deu apenas uma demonstração de como é ser muito bom, muito poderoso. Porque ao encontrar a desgraça ali da morte, né? Ela simplesmente toma todos os seus itens. Deixando você bem na vala mesmo. E é aí que o jogo começa de verdade. E é aí onde você provavelmente vai começar a morrer algumas vezes. Porque você já não vai matar os inimigos com uma tão facilidade assim. E você vai se ferrar bastante assim, explorando pelo cenário. Não que Castlevania Symphony of the Night seja um jogo extremamente hardcore. Ele tem seus chefes, seus momentos difíceis. Mas ele é um jogo que pareceria ser muito mais fácil se você começasse ali com os itens do Alucard. O que não acontece, velho. Você tem que começar basicamente zerado. E só te dar uma demonstraçãozinha de que, ó, ó que maneiro, né? Agora se ferra aí. Outro jogo que começa bem simplesinho é Cuphead. Com exceção de um cara que não conseguiu passar do tutorial. Se vocês já conhecem a história, sabe do que eu tô falando. Mas Cuphead é um jogo que começa bem simples, cara. Tipo, é tranquilinho. É um jogo que muita gente pega ali, né? Olha e fala, caramba, que legal. É um joguinho cartoon aqui. Vou dar pro meu filho de 5 ou 6 anos. Lendo engano, meu amigo. E Cuphead, ele até começa fácil. Os chefes iniciais, você pode ali passar a escolher da dificuldade mais fácil. Até na dificuldade normal, eles não apresentam um grande desafio assim. É algo que você pega amanhã. Porém, o chefe logo do primeiro mundo ali, um dos finais, os últimos chefes do primeiro mundo, já começa a mostrar que o jogo não é tudo aquilo, aquele passeio no parque, né? E então, quando você vai ali pro mundo 2, basicamente, o pesadelo começa. Onde os chefes são extremamente hardcore. E as fases de running gun simplesmente são mega difíceis, cara. Não tem muito pra onde escapar. Cuphead é um jogo de tentativa e erro. Você passa, você vai passar por 500 vezes o mesmo chefe, até você masterizar, decorar cada bulletzinho aparecendo na sua tela, meus amigos. Então, não se enganem pelo começo desse jogo, que pode parecer bem ok, bem semi-tranquilo, talvez. Mas ele não é nem um pouco. E nós temos aqui Demon's Souls. E bem, vocês sabem que jogos da FunSoftware, de longe, são considerados jogos, obviamente, que difíceis, né? Até os tutoriais de alguns jogos são bem difíceis, cara. O próprio Dark Souls 1 tem armadilha que te mata bem no início mesmo, no tutorial. No Dark Souls 2 também tem aquele bichão gigante e por aí vai. Então, até o início de Dark Souls, dos jogos Souls, eles tendem ser um pouquinho difíceis. Mas o Demon's Souls, ele é o que mais segura na sua mão e te ajuda a fazer as coisas. O que não parece, né? Não te dá muito a ideia do que é o jogo de Demon's Souls, pra quem pega ali sem conhecer muito bem. Então, o tutorial de Demon's Souls, pra você ter uma noção, ele é um tutorial bem fácil, que basicamente você nem deve morrer. E, na verdade, você não pode morrer. O tutorial de Demon's Souls não te permite, até um certo ponto do tutorial, você morrer de forma nenhuma. Então, se você ficar parado, vai tomar um café, vai almoçar, sei lá, parado, enquanto os inimigos te atacam, você simplesmente vai tomar dano, vai chegar um tempo ali que sua vida não vai cair ali, você não vai ter animação de morte nem nada. Você vai ficar lá, tranquiloço na lagoa, God Mode, pra sempre. Então, é um jogo que começa bem simples, pra quem acha que ele começou simples. Até você enfrentar o primeiro chefe do tutorial, onde você vê que as coisas não é aquele passeio no parque que você poderia imaginar. Pois é. Então, ele começa bem fácil, mas logo em seguida, já te mostra que, olha aqui, amigo, tem brincadeira aqui não. Temos aqui também Dragon Age 2. Embora não seja um jogo mega difícil, o seu começo é simples até demais. Isso porque começa ali na história do Verrick, né? Ele tá contando sobre o Champion, que é o seu personagem. E na história, ele meio que dá uma exagerada. E conforme ele contou essa história, você vai jogando a história que ele conta, que é uma história fictícia, né? E aí, você derrota hordas de inimigos, tipo, tranquilamente, de boaça. Até uns mini-chefe ali. Os tempos de recarga das habilidades são muito rápidos. Então, tudo funciona muito bem aqui. O que você acha que vai começar assim? Você vai começar com equipamentos, com esse tempo de cooldown, dando um dano bom, assim, nos inimigos. Que depois, talvez, tenha um mais fácil ou outro. Mas, na verdade, não. Tudo isso é uma história do Verrick sobre o campeão. E, na verdade, você começa como um bom RPG, né? Ferrado da vida. Você não começa com muitos equipamentos, você não começa com nada de bom. Simplesmente, você vai conseguindo conforme você joga. E o jogo não é nada daquilo da história que ele conta, cara. Não é fácil desse jeito, nem de longe. E aí, né? Você tem que correr atrás do prejuízo pra tentar ficar forte. Aí, talvez, no late game aconteça. Outro jogo aí que começa semi-tranquilo é Faster Than Light. Esse jogo tem uma premissa um pouco diferente da maioria dos jogos. E eu achei ele bem divertido, por sinal. E que você tem uma nave e você tem que ir fazendo salto nos pontos. E chegar até o final, né? Então, são vários pontos dentro de outros pontos. Que aí, eles vão se interligando e você vai chegando até o final ali da sessão. Então, basicamente, você vai indo viajando com a sua nave. E a sua nave tem personagens que trabalham nela. Tem setores. Tem mísseis e coisa pra você se defender e atacar. E você encontra outras naves que também tem as mesmas características de setores e pessoas trabalhando. E aí, você escolhe onde melhor atacar e tal. No começo, cara, é tranquilo. Você vai atacando, vai avançando. E o exército vai chegando atrás de você, mas você vai indo. O grande problema é que conforme você avança um pouco mais no jogo. Ele vai se tornando um dos jogos mais difíceis que você vai jogar na sua vida inteira. É sério. O jogo, dizem até, né? Eu também acho que ele é um pouquinho injusto até. Ele não é só um jogo difícil. Ele chega a ser injusto em alguns momentos. E você vai falecer demais aqui, meu amigo. É sério. Vai tendo nave forte aí que vai destruindo tudo. Dos setores. Você não sabe o que fazer ou como proceder. E quando você vê, você já foi, mané. Pois é. É um jogo muito legal, mas muito hardcore. E que, no início, você acha que é um jogo ali de estrategia, de boa e tal. E não é, não. E pra finalizar, nós temos o Assassin's Creed 1. É o que a gente joga lá com o Altair ainda. E no Assassin's Creed 1, na história, o Altair, ele meio que age ali por conta própria, desobedecendo. E ele faz aquela missão inicial que não era pra ele ter feito. Então, nessa missão, ele falha. Porém, nessa missão inicial, ele está totalmente upado. Está com a vida total no máximo lá. Com movimentos ali, coisas que o personagem não tem no início. Mas ele tem tudo ali no começo. E o começo, tipo, é tranquilão. Porque você tem tudo. É como se você já estivesse no final do jogo lutando com personagens ali praticamente do começo. Mas, depois, né, que você é pego e tal e dá todo o desenvolvimento da história do jogo. O Altair, ele perde seus equipamentos e ele fica muito mais fraco. O engraçado é que ele perde até algumas habilidades, o que não faz sentido. A não ser que usar aquele bagulhinho do MiiB de apagar a memória. Mas, ainda assim, você começa o jogo extremamente fraco. E aí, com um nível de dificuldade mais elevado ajustado pro jogo também. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Grande beijo, grande abraço. Até o próximo vídeo. Um beijo no popô. Eu fico por aqui. E fui!